E beleza pessoal que eu quero que você revisa mais um vídeo Seja velho galera to aqui Pra abaixar o áudio sim sim Ta muito alto Beleza acho que esta bom Não Beleza se era pra ser o segundo episódio beleza mas eu perdi o áudio do primeiro Então vamos voltar aqui Beleza vou ativar aqui a velocidade rápida Deixa eu ver o que é que ta Problema aqui da cidade Depois sei lá o que era isso Ah e lembrando Que eu falei no primeiro episódio só que Perdi o áudio beleza Aqui nesse canto tem carvão Mas eu não sei como é que pega Se você sabe comenta ai beleza Pra eu saber como é que pega carvão que eu não sei Será se ta bom aqui Vou botar a plaquinha Rapaz vou botar outra 16 Só nem pra calção Beleza vou esgoto Eita Vou botar Aqui Vou botar mais Vou botar aqui ó Pronto Vai tudo pra lá Água Ta boa Energia Dá pra Dá pra Controlar ainda Vou botar a câmera municipal Eu vou Botar assim Isso ai Agora vou fechar aqui ela Assim Eita não Aqui Eita Tirar aqui Botar aqui 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 Né não Calma ai calma ai Calma ai Vamos ver Vamos ver esse bagulho assim de cima Pra cá Ae Vamos aqui Reto Tá mas eu botei demais Porra Pronto assim ta Dá pra aproveitar e fazer o quarteirão aqui Aqui Beleza Fecho aqui Aqui Eita não Fecho aqui E aí eu boto a parque Vou botar a casa Aqui Começo aqui Depois eu boto o parque lá Aí vai ser assim mesmo Pronto Polícia Bota polícia Doutor não Beleza Antes que Tenha alguma coisa Nessa área daqui Eu vou pôr Tipo Bombeiros Eita mano Vixe Isso é muito caro Deixa eu ver aqui o que é que eu Posso fazer Eu podia aumentar na Tá Muito fluxo aqui Mas é por causa da mudança Vou esperar aqui Beleza entrou Vou pôr uma clínica E Eu vou ficando por aqui galera Se você gostou do vídeo Dê um gostei pra ajudar a gostar do vídeo E o canal Se você não for inscrito Se inscreva Pra receber mais vídeos como esse Beleza E Comente aí Que é que eu posso fazer Pra Pegar O carvão Beleza Me adicione na Steam Ou na Steam Na Origin Meu nick tá aí na descrição Beleza Só você adicionar lá que eu vou aceitar Pra gente jogar aqui no SimCiri Beleza Até o próximo episódio galera Falou